Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. O smartphone que eu trago hoje para vocês aqui é especial para você que é gamer, você que curte jogar o tempo todo no smartphone, você que quer desempenho, quer performance, você que joga PUBG, joga Free Fire, Asphalt 9, seja lá qual for o jogo, o emulador, você que joga o dia todo, esse é o cara que você precisa conhecer. Galera, ZTE Nubia Red Magic 5G. Esse monstro aqui, cara, ele tem configurações muito tops, processador Snapdragon 865 é o mais atual, conciliado com uma GPU da Adreno 650, que já roda em uma tecnologia de 7 nanômetros. Ele tem 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, mas ele tem outra versão de 12 GB de memória RAM com 256, ou então ainda a versão mais monstruosa, 16 GB de memória RAM com 256 de armazenamento. Ele traz também uma tela AMOLED de 6.65 polegadas com 144 Hz de refresh rate. É muito top! Bateria de 4.500 mAh, suporte à conexão 5G e ao Wi-Fi 6. Esse cara aqui pode ser seu através da rifa que eu vou realizar, então todos os links e instruções você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Ele tem três câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels Sony IMX686. Ele conta com resfriamento líquido interno no aparelho e ele tem também um cooler físico dentro do aparelho, ou seja, ele puxa o ar, é tipo uma ventoinha dentro do aparelho, ele puxa o ar de um lado e libera o do outro, com rotação máxima de 16.000 RPM. É um motor, literalmente. Ou seja, você tem que assistir esse vídeo até o final, vou fazer teste pra vocês de jogos, vou fazer teste de AnTuTu, você vai encontrar tudo nesse vídeo, ele tá bem completo, fechado? Antes da gente começar, deixa aquele like aí no vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, e se você já é inscrito, verifica aí se o sininho tá ativado. Isso é muito importante, a gente vai ter muito lançamento top, muito em breve aqui no canal. Bora lá então, galera. Unboxing e primeiras impressões do Nubia Red Magic 5G. Partiu! Bora lá então, galera. Tá aqui na mão a caixa do Red Magic 5G. Nubia Red Magic 5G. A caixa em si é muito bonita, já é uma obra de arte, cara. Muito show! E aqui atrás nós temos as informações do smartphone. A versão dele é Eclipse Black, 8 de RAM com 128 de armazenamento, versão global, tá gente? Então vamos abrir aqui a caixa agora pra gente conhecer o monstro e ver o que tem aqui dentro. Aqui de cara já tá o aparelho, vamos deixar ele aqui de lado. Aqui ele traz esse carregador de 18 watts. É um carregador turbo, mas ele suporta um carregamento de até 55 watts. Mas esse aqui é de 18 watts apenas. Entrada com conexão USB. E aqui o padrão brasileiro também, esse aqui é versão global, tá? Aqui no outro compartimento ele traz o cabo USB, numa ponta, tipo C na outra, pra fazer o carregamento e transferência de dados do aparelho. Um cabo também de extrema qualidade. Aqui ele traz a chavinha ejetora, lembrando que ele não tem expansão de memória, mas ele suporta dual nano SIM 4G, mas não tem expansão de memória, tá? E aqui ele traz um manual do smartphone também. Inclusive aqui com o português, tá? Na página 17. E o que vem na caixinha é apenas isso. Vamos guardar tudo aqui pra gente poder ligar o monstro. Tá aqui na mão o aparelho, já tem a logo da Red Magic aqui, o símbolo também dizendo que ele tem desbloqueio de digital direto na tela. Aqui atrás ainda tá com plástico. Vamos remover pra gente poder ver, prestigiar a beleza toda do aparelho. E aqui ele já tá ligando, ó. Red Magic 5G. Uma telona bonita, hein, cara? Aqui o aparelho já tá iniciando, como a gente pode ver. Aqui ele é a versão global, como eu falei pra vocês, ó. Português Brasil, ok? Bora conhecer essa traseira aqui do aparelho e vamos ver se tá bonito ou não. Aí, galera, pra vocês, ó. O aparelho é lindaço, cara. Olha o efeito que dá isso. Ele é todo espelhado, tá? Ele não tem nenhum tipo de textura, nada. Aqui a câmera tem um detalhezinho, ó. Vermelhinho aqui na borda da lente da câmera, né? Aqui em cima a gente já pode ver lá no topo o flash. Logo abaixo a câmera de 64 megapixels, sensor Sony MX-686, muito top. Logo abaixo uma outra segunda câmera de 8 megapixels pra fazer as fotos ultra-wide. E a terceira câmera que fica aqui no finalzinho é uma câmera de 2 megapixels pra fazer as fotos no formato macro. Aqui a gente tem o logo da Red Magic no meio do aparelho, ó. Vocês verem aqui. E abaixo a gente tem a menção aqui do 5G, que é a conexão do aparelho. Já vem pronto pra conectar no 5G. Aqui no final a gente tem a logo da Red Magic também, aqui embaixo. Mas realmente, cara, o aparelho tá bonitão, hein? Diferente, diferente de tudo. Muito show. Aqui embaixo a gente tem somente a gavetinha. Lembrando que é dual ou não no SIM card, não tem expansão de memória. Microfone, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados. E a saída de som. Aqui nessa lateral a gente tem essa conexão aqui pra você colocar o dock, né? Já vou explicar pra vocês sobre isso. Aqui ele tem a saída de ar do cooler interno. Ele capta pelo lado direito e solta aqui pelo lado esquerdo. E aqui a chavinha do Game Mode pra você acionar diretamente aqui. Aqui na parte de cima, microfone redutor de ruídos. E a entrada P2, 3,5mm pra fone de ouvido. Desse outro lado aqui ele tem os triggers, que são nas duas pontas. Que são os botões pra você poder jogar. Aqui ele tem a entrada, né? A puxada do ar aqui. Ele suga por esse lado aqui. Do cooler, né? Puxa por aqui. Botão Power e volume mais e menos. Ele é todo em Metal Frame e proteção Gorilla Glass na frente e atrás. Ok? O aparelho tá lindo, realmente lindo. E aqui na tela ele já mostra ali em cima. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui. Aqui no canto superior esquerdo da tela, tá vendo ali? A 90 Hz. Ele já mostra ali pra gente qual é a taxa de refresh rate da tela. Isso é muito top. Aqui a gente já consegue visualizar a câmera frontal dele, que é uma câmera de 8 megapixels, tá? Não é uma câmera muito boa, muito potente. Mas aqui a gente já percebe também a saída do speaker dele, né? Aqui dianteiro superior. Que vai trazer aí a experiência de som estéreo pra gente. Tá vendo aí no reflexo? O speaker lá em cima. A gente já vai testar isso também. Bom, galera. Tá aqui já então todo configurado o Red Magic 5G. Já instalei aqui pra gente poder testar o Asphalt 9. Instalei também o PUBG e o AnTuTu. Vamos começar vendo aqui o teste de AnTuTu que eu realizei. Cara, olha isso que surreal. Enquanto eu liguei aqui pra fazer o teste de AnTuTu. Eu abri o AnTuTu. Olha o símbolo aqui em cima do cooler. Aqui na barra de notificações, ó. O cooler ativado. O ar tá saindo. Olha aqui. Olha o barulhinho. Agora eu tô tapando aqui. O cooler ele liga automaticamente, porque ele sabe que o aparelho vai ser testado. Que o aparelho vai ser exigido, né? A performance dele. Então ele já automaticamente ativa o cooler. Olha que show isso. Tá aí, galera. 595 mil pontos com esse processador Snapdragon 865 de 7 nanômetros com a GPU da Adreno 650. Vai rodar tudo que você imaginar na sua vida. Enquanto você estiver vivo, vai estar rodando o jogo aqui nesses smartphones. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Quando a gente acessa aqui a gaveta de aplicativos. Tá vendo que são pouquíssimos aplicativos já instalados no aparelho. Quando a gente acessa as configurações, a gente consegue ver que ele tem parte dos itens aqui, dos ícones, né? Alguns estão em português, outros estão em inglês. Não tá 100% traduzida, não. Aqui em update não tem nenhum pra fazer. Ele já tá com a última versão. Que já traz aí o Android 10, tá? Já instalado no aparelho. Vocês estão vendo o íconezinho ali em cima que eu tô navegando aqui, utilizando a 144 Hz. A tela fica muito fluida, cara. Parece que você tá encostando em algodão. Ela é muito fluida. É muito boa de usar. Vamos fazer aqui o teste de som. Pra vocês poderem ter uma ideia da qualidade do volume disso, cara. Som estéreo. E eu fiquei impressionado. Porque é muito alto. É muito alto. É muito alto, cara. Muito alto. Vou fazer aqui o desbloqueio digital agora pra vocês, ó. Ele é bem rápido também. Se você já deixa a tela acesa aqui, ele já é quase que instantâneo. Quando você dá dois toques na tela, ele acende ali embaixo, né? O leitor. Pra você poder encostar. O que eu não encontrei aqui foi desbloqueio facial, tá? Não tá aqui nem em segurança, nem em tela. Eu não encontrei o desbloqueio facial. Não sei se ele não tem essa função aqui. Ele traz aqui o gravador de som também, já nas ferramentas. Quando a gente puxa aqui a barra de notificações, tem acesso ao menu de atalho também rápido. Você consegue ativar aqui o 5G, se tiver a conexão. Que rotacionar a tela, acabei de ativar. Modo avião. Ativação do dock station, que é essa conexão aqui pra você ligar uma internet cabeada, dedicada aqui nele. É um dock vendido à parte. Ou seja, galera, bem completo o smartphone, cara. Se você é um gamer, se você curte esse tipo de smartphone, cara, você não vai se arrepender. Que aparelho lindo e que máquina. Que máquina. Ele não é pesado, tem essa bateria de 4.500 mAh. A traseira dele é toda arredondada, tá vendo? Ela é toda em vidro, mas um vidro boleado aqui, arredondado. Ele até esconde um pouco na câmera aqui o efeito que dá. Mas ele é muito lindo aqui. A parte traseira dele é um show. Ele tem uma espécie de um X aqui desenhado, né? E isso aqui ele acende aqui no meio, o vermelho, o Red Magic. E aqui também embaixo. Eu vou ligar pra vocês aqui agora. Aqui, ó, quando eu ativo o modo Game Space, ele já liga e já começa a piscar aqui, a pulsar a luz aqui embaixo, tá vendo? E a logo aqui do Red Magic tá acesa também. Ela fica mais fraquinha, ele tá vendo? Ele pulsa tudo junto aqui. Cara, é muito lindo. Muito lindo. E aqui no modo Game Space, né? Do Red Magic, a gente tem aqui o Asphalt 9 e o PUBG. Vou jogar um pouquinho dos dois aqui. Pra vocês poderem ter uma ideia, tá? Pra jogos que são habilitados a terem aqui o LR, você consegue utilizar aqui, tá? Direto. Escuta o som, cara, disso. Olha isso. Olha essa tela. As cores são mais vivas, né, cara? A tela AMOLED, as cores são bem mais vivas. Cores mais fortes, mais intensas, né? São cores mais bonitas, do meu ponto de vista, tá? Bom, pra quem acha que vai travar, que vai engasgar, esquece isso, tá? Não existe. O aparelho é uma máquina, cara. É uma máquina. Olha isso, cara. É um monstro. E o 144 Hz de Refresh Rate é pra isso. É pra você poder jogar e ter uma sensação mais limpa, né? De uma imagem mais limpa. Não dá nem pra competir com o som desse aparelho, cara. O volume é muito alto. Acho que eu tô gritando com vocês aí, porque não dá. O som é muito alto. Aí, aqui, quando a gente joga pro lado, ó. Você tem como ativar e desativar o Fuller. Tá vendo, ó? Ativei ele ali. Aqui, você tem como mexer na taxa de atualização, Refresh Rate. 90 Hz, ou 144, ou 60. E aqui, a gente volta pro Game Space, tá? Nossa senhora, é muito alto, cara. Vamos acessar aqui o PUBG, pra vocês poderem ver também um pouquinho na prática aqui, tá? Lógico que vai rodar tranquilo. Pode fazer o que quiser aqui. Não tem estresse, não tem problema nenhum. Super fluido, tá? Bora, meu filho. Roda pra vida. Chegar e bater no cara assim do nada. Mas tá aí, galera. Roda tudo, sem problema, tá? Aí, aqui, a gente volta agora. Ó, back, a gente sai do jogo. Vamos abrir aqui as câmeras agora. Eu já fiz algumas fotos, vou mostrar pra vocês. Mas o grande destaque desse aparelho aqui, é que ele consegue fazer vídeos. Aqui, ó. Com a resolução Ultra HD 8K, ok? Ultra HD 8K. Uma resolução monstro aí. Já vou mostrar pra vocês as imagens que eu fiz aqui, fotos e vídeos. Ele tem aqui o modo de superestabilização. Aqui, ó, foto, vídeo, modo Pro. Esse Camera Family, que ele te dá uma série de opções aqui, né? Modo Macro, foto 3D, time-lapse. Várias opções aqui, tá? Bem completo, inclusive. Modo Noite, né? Fotos Noturnas. E modo Retrato. Vou passar na tela pra vocês as imagens todas que eu fiz agora. Filmando aqui agora a Ultra HD 8K. Resolução de 8K. Vamos ver aqui o foco. Ok. Estabilização também. Deixa eu jogar pra cima e pra baixo. Estabilização também. Ok, normal. Desses que eu já testei todos aí, de 8K. Esse aqui é o que tem a melhor qualidade, pelo menos aqui na gravação pra mim, aparecendo. Os frames aqui, né? Não fica aquele vídeo engasgado, tremido. Achei legal aqui. 8K pra vocês. Agora aqui, Ultra HD 4K a 60fps. Resolução muito boa também. Estabilização, show de bola. Imagem bonita, hein? Uma taxa aqui também de quadro muito boa. Não tem engasgo, lag, atraso, nada. O foco. Bem rápido também. Deixa eu botar aqui, justo. Olha como é que é rápido o foco. Ó. Aqui a câmera traseira tá show. Tá muito top. Muito top. Aqui o teste que eu sempre faço pra vocês com a câmera frontal. Olha a diferença quando ele tá focando em mim. E quando não tá focando. Como eu falei, não é forte. Dá pra perceber aqui. Olha o que ele faz com a imagem lá no fundo, cara. Uma câmera de 8 megapixels frontal. Deixa eu trazer aí pra fora. Aqui, beleza. Tá tudo iluminado. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu mudar aqui pro outro lado. Aqui também, olha lá. Como é que fica lá atrás. Tudo branco. Tudo branco. A frontal é bem fraquinha, tá? Bem fraquinha. Bem fraca mesmo essa frontal. E aí, olha lá. Bom, tá aí então galera, não tenho o que falar, o smartphone é lindo, a única coisa que ele pecou aqui foi não ter trago uma capa, uma case, mas ele já traz aqui uma película frontal, já aplicada também, o design dele é incrível, mesmo tendo essa barra aqui em cima, justamente para você poder jogar sem que te atrapalhe em nada, o aparelho é uma máquina, cara, uma máquina, além de lindo também, essa traseira aqui tem um efeito muito show, vocês não vão conseguir ver pela câmera aqui a realidade do efeito dessa traseira, mas ela é um espetáculo, é um show à parte, mas foi isso galera, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like aí no vídeo, compartilhe bastante também para que todo mundo possa ter acesso, beleza? Tamo junto, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu, fui!